São, deixa eu ver aqui, três, ver se vocês conseguem ver aí, três da manhã, três e treze da manhã, eu tô trabalhando aqui, eu trabalhei hoje até às seis mais ou menos, depois eu parei aí e voltei a trabalhar quase meia-noite, meia-noite mais ou menos, tô aqui até agora, trabalhando, parei pra ver um filme, comer uma pizza, ficar com a família, né, um pouco, mas o que eu tô querendo falar pra vocês, eu vim trazer um pouco do dia-a-dia, de um DevOps, como é que é o dia-a-dia, como é que é a área, o dia-a-dia de quem trabalha, na área, e falar pra vocês, pessoal, não é fácil, vocês vão pegar muitos problemas como esses aqui, que a gente quebra a cabeça, eu tô enfrentando aqui um problema de, vamos entender como de certificado, tá, não é bem só certificado, mas é da solução do IoT Ads, e IoT, pessoal, tem alguns projetos, mas tem poucos projetos com IoT Ads no mundo, e essa que é a parte legal, imagina você ser uma das pessoas, poucas pessoas no mundo que trabalhou com IoT Ads, né, e tem várias outras ferramentas que são, ainda, é, estão no início, você pode ser uma das pessoas pioneiras a trabalharem com elas, e aí você se torna referência, né, ao longo do tempo, eu acho isso importante, acho isso relevante, quis vir trazer aqui pra vocês, pra vocês conhecerem um pouco, e falar principalmente que nem tudo são flores, vocês vão pegar dias como esse, que eu tô aqui até tarde, hoje, vou trabalhar até tarde aqui, agora não, agora eu vou parar pra, pelo menos escovar o dente e dormir, não sei se eu vou conseguir tomar banho hoje, ainda, mas já tomei banho hoje, tá, pessoal, mas, eu sei que muita gente tá reclamando, tá desanimado, ah, que a área não tá fácil, tudo mais, pessoal, é assim, a área não tá fácil pra quem é acomodado, isso realmente não tá, a área tá bem difícil pra quem é acomodado, pra quem acha que já sabe o suficiente, não tem essa da NTI, que você acha que já sabe o suficiente ou não, tá, então, não tá, o mercado tá mais exigente, sem sombra de dúvida, aqueles salários astronômicos já não se pagam mais, mas ainda se pagam salários bons para bons profissionais, né, e eu fiz até um comentário aí no canal do, acho que o MC Devin, eu não lembro agora do nome do rapaz do canal, mas é um canal legal, um canal de, é, mais animado, né, da parte do TI, e ele mostrando, né, os layoffs, as demissões em massas e tal, e cara, é o seguinte, o mercado tá se ajustando, o mercado tá passando por um ajuste, porque passou por muito tempo aí contratando a torto e direita, você fazia um crude, é, né, e você sabe, e você era contratado, era bom, foi bom isso, mas exagerado na contratação, e agora tão demitindo essa galera, muita gente que acabou não tinha um fit, né, pra, não tinha um fit da área, e outros que foram contratados com salários astronômicos também, muitos sêniores, e foram pro mercado, e cara, é, vamos ser sinceros, aqueles salários de 30, 40 mil, pra um DevOps sênior, eu não sei que ele gere muito retorno pra empresa, é surreal, é um salário que tá fora da expectativa, peraí, não pode bloquear a máquina, não, tá rolando os logs ali ainda, eu não posso deixar, hoje ela tem que salvar depois os logs, então assim, esses salários de 20, 30 mil, pessoal, eles não são tão reais pra todo mundo, tá, sendo bem sincero, por exemplo, eu ganhava um salário alto, mas eu gerei quase 2 milhões de reais de economia pra empresa, então a empresa teve retorno, né, então, cada caso, é um caso, vão ter desenvolvedores que vão ter que ganhar esse salário sim, porque eles geram muito retorno, mas eu vou dar uma dica pra você aqui, que você, ah, então não dá pra ganhar bem? Cara, dá, dá pra ganhar bem ainda, a questão é que você não pode se acomodar, eu vou dar um exemplo simples, que foi o comentário que eu fiz lá no canal do Devin, acho que é MC Devin, tá, é, seguinte, você quer ganhar bem? Fala inglês, você vai falar inglês, e você, você for pleno, pra cima, júnior, não, dificilmente você vai conseguir, talvez você até consiga, mas de pleno pra cima, você consegue, vagas no exterior pra ganhar, no mínimo, no mínimo, assim, pra ganhar muito pouco, cara, 2 mil dólares, pra ganhar muito pouco, ganha muito pouco, 2 mil dólares, é o que você vai ganhar, mas geralmente aí é faixa de 3 mil dólares, acima de 3 mil dólares também tem, mas geralmente que eu vejo pagando isso aí, 2,500, 3 mil dólares, tá, essa é a faixa de pleno a sênior, se você for um sênior, aí a coisa já muda um pouco, que eu acho que abre barra de prenegociação, ah, mas tem muitos sênior no mercado, tem, tem muitos sênior no mercado, mas quem é sênior mesmo não é só por conhecimento, é porque conhece o seu valor, e sabe que não precisa ficar aceitando qualquer coisa, então é aquilo, posicionamento, entendeu, posicionamento de mercado, posso depois fazer vídeo pra falar pra você que é sênior aí, e não sabe como se posicionar, que tem muito sênior que não sabe se posicionar no mercado, depois, deixa um comentário aí, se inscreve no canal, e eu falo pra vocês como que vocês tem que se posicionar no mercado, mas, então, vocês basicamente, falam inglês, saibam falar inglês, aprendam inglês, no mínimo, no mínimo, no mínimo, avançado, pessoal, intermediário pra avançado, no mínimo, tá, pra uma conversação ali, pelo menos, e, cara, vai pras vacas no exterior, ah, só Estados Unidos? Não, Estados Unidos, Canadá, toda a Europa, né, pra Europa, que também, dependendo do país, pagar 2 mil euros não é um salário alto, não é um salário alto, 2 mil euros é um salário relativamente alto em Portugal, pra nossa área, mas, cara, você tem aí, França, Espanha, também, paga um salário mais ou menos, tem em Inglaterra, tem em Irlanda, cara, você tem muito país, Alemanha, Alemanha paga muito mais, então, assim, você vai receber muita proposta pra você se mudar, pra você vir pra Europa, né, mas aí, decisão sua, mas imagina, você vai pedir aí, imagina que você peça 2 mil dólares ou 2 mil euros, vai dar em torno de 9 mil, 10 mil reais, já não é um salário ruim, tá, já não, vamos ser sinceros, já não é um salário ruim, e você vai pagar aí seus 15% de imposto, 10% abrindo o CNPJ no Brasil, e, convertendo esse dinheiro, você vai ter, aí, uns 9 mil reais, 8 mil reais limpo. Isso eu tô falando no mais baixo, mas se você pedir 3 mil, por exemplo, os 3 mil dólares, você vai ganhar em torno de 15 mil, e aí, você vai ganhar, vai tirar limpo os seus 13 mil, 13 mil reais. Pra realidade do país, você ganhar em moeda forte, é, vou dizer que é muito bom. Cheguei a fazer isso no Brasil antes de vir, mas eu decidi vir pra Portugal, mas eu tava trabalhando pra minha empresa lá do Brasil, é, recebendo em euro, e depois eu decidi vir pra cá. E, cara, o que eu posso falar pra vocês? O mercado tá mais desafiador? Tá sim. Vocês vão pegar muitos problemas como esse aqui, ó, que eu tô até agora pra resolver? Sim. Mas duas coisas, os problemas, eles estão aí pra gente resolver. Quando você passa por esses problemas, aqui esse problema, ele acaba se tornando pra você uma referência, ou pra você botar no seu currículo, ou pra você criar uma casca mais grossa pra aprender a passar pelos problemas, ou então vai te ajudar com o aprendizado de alguma forma no futuro. Durante o processo é difícil pra caramba, isso é muito sofrimento, mas isso passa. E não em tudo são, é, desastres ruins, ah, que estão demitindo pra caramba, cara. Seguinte, tem muita oportunidade ainda. As empresas, elas estão demitindo, mas elas estão contratando também. É um ajuste de salário, é uma coisa, é muito mais complexo do que só a demissão, pessoal. O mundo tá passando por uma crise. Assim, não pense que TI, né, tecnologia, é o centro do universo, não é por conta de TI em si. Tem muita coisa acontecendo. Tá tendo também, sim, trocas de pessoas pelo chat GPT, pelo inteligência artificiais, não chat GPT, mas por inteligência artificiais em várias empresas. Eu falei isso, ó, muito tempo. Muita gente falou que não, falou que é teoria e tal. Olha o Duolingo aí, olha os telemarketing, pode ver as notícias aí. Eu queria estar errado também, pessoal. Mas pra mim tava tão claro, tão nítido, quanto uma água cristalina, que isso ia acontecer. E vai acabar os empregos pra todo mundo, que não sei o quê? Não, pessoal, vão surgir novos empregos, as empresas vão voltar a contratar de novo, porque vão precisar de pessoas. Isso são rotinas. Bem, tô falando demais, eu tô bem cansado já. Eu vou preparar tudo aqui pra dormir, anotar os logs, tentar resolver esse problema aqui amanhã, né? Pra isso aqui se tornar um case de sucesso, eu colocar no meu currículo, colocar no LinkedIn, né? E colocar aqui na empresa também, né? Porque isso aqui vai destacando a gente dentro da empresa, que é o mais importante, e o cliente ficar feliz. Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço. Até a próxima.